Entrevista com o atacante Ariel, o Botafogo se prepara para o jogo contra o Ituano no domingo às 11 horas no Estádio Santa Cruz. Ariel, primeira pergunta para você aí. Você já se sente um titular fixo com o Argel ou a luta pela posição aqui no Botafogo é diária? Então, o professor Argel sempre conversa com a gente, sempre é o mesmo discurso porque é o que a gente fala, aqui não tem 11, é um grupo inteiro, então a gente sabe que todo mundo tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade. Eu estou feliz por estar como titular, por estar aproveitando, por estar jogando e não tem ninguém que está titular absoluto, a gente tem que trabalhar a cada dia para poder ter oportunidade, como ele disse, vai jogar sempre que a gente tiver melhor no momento. A segunda pergunta, Ariel. Ariel, jogando com dois centro-alvantes, Walter e Neto Pessoa, você acredita que pode ficar sobrecarregado por ser o único jogador como válvula de escape do ataque botafoguense? E o quanto seria importante para você voltar a fazer gols, já que o seu último foi em março, ainda pelo São Luís? Então, gols, nós atacantes ali que joga na frente, sempre está se cobrando, né? Eu me cobro muito, a gente trabalha finalização, trabalha diariamente para estar fazendo gols, porque é o que a gente tem que mostrar, é o que a gente tem que fazer e é importante para ajudar a equipe com a vitória. Mas eu estou sempre trabalhando para isso, buscando, se Deus quiser, vão sair os gols com paciência, não precisa também ficar tão afobado, porque a gente tem jogadores de qualidade ali que ajudam com isso, como o Neto, como o Walter, como o Gustavo Xuxa. Por isso também não me sinto sobrecarregado por o Neto jogar do lado, além dele conseguir se sair bem, tem o Gustavo também que ajuda na chegada ao ataque e junto com o Walter. A última pergunta, Ariel, como está sendo jogar ao lado do Walter e do Neto, pessoa no ataque? Então, como eu já tenho falado, o Walter dispensa apresentação, né? Um jogador renomado, jogador de alto nível, que como o Neto já falou, todo mundo sonha jogar ao lado dele, então eu estou muito feliz por essa oportunidade que eu estou tendo no Botafogo. O Neto já foi artilheiro da Série C, é um cara que eu conheço, já joguei contra, é um jogador sensacional, junto com o Gustavo ali, então eu acho que eu estou muito feliz, sim, e a gente está tentando, a cada treino, a cada dia, se entrosar cada vez mais para conseguir um ataque forte para a gente ajudar o Botafogo. Ariel, para terminar, projetar esse duelo contra o Ituano no domingo e também essa semana de trabalho do Botafogo? Então, como o professor Ajal sempre fala, agora passou o último jogo, esquecemos, agora é trabalhar forte, pensando no Ituano, sim, porque a gente sabe, olha como está a tabela da Série C, né? É uma tabela, como sempre falam, a Série C é muito disputada, é muito difícil, então a gente tem que, a cada ponto, a cada jogo, esse ponto conquistado fora de casa vai nos ajudar muito lá na frente, se Deus quiser, então é pensar nesse jogo do Ituano, porque é um confronto direto, eles também estão brigando e é se dedicar ao máximo para conseguir esses três pontos em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri